Olá, eu sou o Carlos Schaefer e esse é o canal Corre Professor. Chegando aqui na Fazurgs para a retirada do kit da corrida de sexta-feira, feriado, dia de Nossa Senhora Aparecida e também dia das crianças. A Fazurgs está organizando uma prova, uma rústica para o dia das crianças e hoje começou a entrega dos kits. Vamos lá dentro, vamos pegar os kits para a corrida e nos preparar bem para a prova de sexta-feira. Chegando na Fazurgs para a retirada do kit da corrida do dia da criança. É do dia da criança e é corrida, pessoal? Então não errei o nome. Chegando para a retirada do kit do dia da criança, estamos aqui. Olha aí, beleza na foto. Obrigado a todos. Kit retirado, kit entregue. Agora é só se esforçar, né? Vamos ver se a gente consegue fazer algum resultado aí. Kit da corrida retirado. Vamos ver o que tem dentro desse kit. Uma sacolinha de plástico, bacana. Plástico transparente, bacana. Uma garrafinha de água, um squeeze. A camiseta da corrida, depois eu retiro ela e a gente vê como ela é. Branca, muito bom. Gosto da cor branca. Uma bandana. Uma bandana. Número de peito. Vou correr dessa vez com o número 211. Chip de cronometragem para colocar nos cadarços do tênis. E alguns folhetos de propaganda muito bons devido aos patrocinadores. Sempre é muito bom a gente ressaltar que os patrocinadores são muito importantes. Então, os folhetos aqui dos patrocínios. Cedele, se crede, enfim, de todos os patrocinadores dessa corrida. Vou ler com bastante atenção os folhetos dos patrocinadores. Esse aqui me chamou a atenção. Excelente, excelente. Ministério do Trabalho. Trabalho infantil, caderno de atividades. Ensinar as crianças. Ensinar as crianças sempre é muito positivo. Sempre traz muito bons resultados. E é isso aí. Esse é o kit da corrida do dia da criança, FASURGS, neste dia 12 de outubro, sexta-feira. Estamos só aguardando, então, o dia da corrida. Corre, professor! Tchau, 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 tchau.